E muita coisa mudou nos últimos 30 dias e a gente mostra pra você, recorda, essa informação tão importante do que mudou na nossa vida nos últimos 30 dias. Há um mês, começamos a enfrentar as primeiras medidas para impedir o avanço do coronavírus. No dia 17 de março, as aulas na rede municipal foram suspensas. Três dias depois, o Estado fez o mesmo. No centro, as portas fechadas num dia de semana são o cenário da Avenida Brasil. A maior parte do comércio está fechada desde o dia 20. Apenas as atividades consideradas essenciais ficaram abertas. Pro secretário de Saúde e vice-prefeito de Foz, se não fossem essas medidas, mais pessoas estariam doentes. O governo agiu bem, agiu no momento certo, agiu da medida necessária que tinha que agir. E os números hoje comprovam isso. Nós temos somente três casos internados, uma baixa circulação do vírus na cidade. A fronteira mais movimentada do país também não ficou imune. No dia 19 de março, o governo federal determinou o fechamento. Um dia antes, o município confirmou o primeiro caso da doença na cidade e o Parque Nacional do Iguaçu suspendeu as visitas. Outros atrativos turísticos fizeram o mesmo. Começava aí um dos momentos mais difíceis para o turismo, que viu o fechamento dos hotéis e da rodoviária. Um dia depois, foi a vez do transporte coletivo, que ficou restrito aos trabalhadores dos serviços essenciais. A rotina também não foi a mesma nos hospitais. Setores foram isolados. Férias foram canceladas. Consultas e cirurgias consideradas sem urgência tiveram que esperar. Medidas para enfrentar o coronavírus. O município constituiu 17 leitos de UTI, mais 53 de enfermagem, que podem ser transformados em mais 64 leitos de UTI, com respiradores que o município já possui. Então, o município tem uma estrutura muito razoável para uma pandemia controlada. Mas digamos assim que a pandemia precisa continuar controlada, porque mesmo com a estrutura razoável que o município montou, uma boa estrutura montada com equipes, com a triagem, com o sistema de atendimento que nós constituímos, que junto com o isolamento social foi o que manteve essa tranquilidade da circulação do vírus em Foz do Gassum, ela só vai se manter se a gente continuar mantendo o vírus controlado nas cidades. Há uma semana, um decreto municipal trouxe regras do que seria o primeiro passo para a retomada de vários setores da economia. Mas veio a confirmação da primeira transmissão comunitária e a reabertura foi restringida. Manifestantes se organizaram e foram para a frente do condomínio, onde mora o prefeito, protestar e pedir a reabertura do comércio. No dia seguinte, uma carreata pediu o mesmo. Agora o município afirma que se prepara para fazer mais uma tentativa de abrir alguns setores do comércio. Mas isso depende da chegada de kits para realizar exames do coronavírus e também da contratação de vagas em hotéis para abrigar pessoas com a doença. O município lançou um edital através da Fundação Municipal de Saúde. Esse edital de chamamento proporciona aos empresas que têm interesse em se credenciar, se habilitarem para prestar esse serviço ao município e o município contratará de acordo com a demanda. Ou seja, se precisar de 100 internações, o município contratará 100 leitos. Se precisar de 200, contratará 200 leitos. E assim sucessivamente até atingir o máximo de 1.500 leitos. E assim sucessivamente até atingir o município.